Oi Coisinha, quero falar com você sobre inducação, inducação fiscal. Você já ouviu falar nesse trem? Inducação fiscal é a gente pagar os impostos e saber onde o governo está a investir nesse dinheiro. O Brasil é um bitelo de país e muito desigual. A distribuição dos impostos que a gente paga tem que ser feita de um jeito justo para nós buscar mais igualdade, para a gente alcançar a cidadania, que é direito de todos. Estou te chamando para ter consenso. Assunta, espia e fica de olho onde e como os impostos estão sendo aplicados na sua cidade. É um direito seu, minha fã! Assunta, espia e fica de olho onde e como os impostos estão sendo aplicados na sua cidade.